Olá turmas, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos o dia que eu vou montar o motor da minha Audi. Exatamente, a Frida vai voltar a andar. Vocês estão vendo aqui ó, essa bancada aqui toda é parafusos e peça dela. Ali eu tenho o bloco, tenho cabeçote, tenho comandos, tenho o virabrequim e aqui eu tenho pistões e bielas. Pistões e bielas aqui são umas travinhas diferentes que eu quero mostrar para vocês. Aqui pistões velhos, não são as pistões que saíram da Audi, mas são pistões que eu comprei que veio junto com as bielas. Por quê? Biela e pistão desse carro derreteu, não prestou mais. Vira-brequim esse carro derreteu. Cabeçote, eu tinha salvado, mas uma retífica matou ele, então comprei outro e o Jairão deu uma geral ali. Bloco contínuo mesmo, o Jairão retificou. Plate, não tinha, eu comprei. Carter, não tinha, eu comprei. Contrabalanço, não tinha, eu comprei. Bomba de óleo também, não veio com os carros, eu comprei. Então esse carro aqui, ele foi construído literalmente do zero. Como todos sabem, essa Audi é um carro dos meus sonhos e eu tive o prazer de poder realizar esse sonho. Então hoje nós vamos começar a montar esse motor. Bom, já fiz a troca aqui dos pistões nas bielas, né? Pistões esses que já foram medidos, remedidos e conferidos. E aqui nesse plastiquinho aqui, eu tenho isso aqui, não sei se vocês vão ver aqui. Esses anéis aqui, tá? Não sei se vai focar. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui pra nós, peraí. Bom, focou agora, olha aí. E é isso aqui que a gente vai usar pra poder travar o pino do pistão, tá? É o que veio no conjunto de pistão, então vamos usar. Confesso pra vocês que eu gostei, tá? Achei bem interessante, ficou prático e rápido de fazer. Melhor que aquelas travinhas originais de fábrica, que é só um anelzinho assim, ó. Vamos ver se vai focar. Vamos lá, vamos tentar focar essa travinha aqui. Ó, essa é a travinha original de fábrica. Então, eu acredito que é bem melhor. Deixa eu largar uma outra aqui, ó, na mesma mão aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar sem desfocar tudo. Ó, tá aqui, ó. Vou tentar largar a outra aqui do lado. Comparem aí. O que vocês acham? É interessante, né? Estou de chinelo e bermuda mesmo montando, porque hoje é domingo e esse carro é meu. Então, vamos lá. Já coloquei o bronzinamento aqui. A parte que tem a fenda da bronzina, ela vai no bloco. A parte da bronzina que ela é lisa, que nem essa aqui, ó. Estão vendo ali? Ela vai no mancal. Então, agora a gente vai assentar o virabrequim neste lugar aí. Pera aí, deixa eu virar ele aqui. Aqui, aqui. Pronto. Tá aí o virabrequim. Está no lugar. Agora a gente vai acrescentar um pouquinho de óleo. E pronto. Lubrificado. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar as meia-luas aqui dentro, tá? Eu tenho que ver se essas meia-luas que vão aqui na coisinha... Deixa eu pegar a caixinha delas. Se está ajustado ou não. Eu vou usar uma DNJ. Está aqui. É uma peça americana. Tem que ser esse aqui. Ou esse aqui é o Takal. Então, vai DNJ. Porque a marquinha aquela da Takal eu não uso. Não tenho confiança de usar ela. Se o pessoal da Takal aí quiser conversar comigo, sinta-se à vontade, né? Mas é a verdade. Olha, é uma meia-luazinha mesmo, tá vendo? Não tem emissar nenhum, é só colocado. Pronto. Olha aí. Temos um virabrequim girando aqui dentro. Muito bacana. Agora eu vou montar os mancais torque aéreos. Os três mancais centrais de todo o TSI, ele tem um furo lateral aqui, ó. Por quê? Na lateral do bloco, os três, aqui, ó. Por aqui, 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 aqui. Entra um parafuso que trava o bloco. Ele amarra o bloco. O que, como a gente sabe, esse carro é turbo e ele sofre pressões positivas na cabeça do pistão. Então, a gente tem que ter esse travamento. Nos motores APs, que não são turbo de fábrica, a gente faz um guarde-bloque. O que é um guarde-bloque? Que é uma cinta reforçada em toda a volta aqui, de aço. A gente torqueia ela bem e depois vem o cárter em cima, tá? Então, já aumenta a capacidade cúbica de óleo também e a amarração do bloco em si. Aqui no TSI fizeram esse reforço nos próprios mancais, tá? Ficou muito bom. Eu vou montar e torquear e eu volto aí. Nesse momento, tudo pronto, torqueado. Assim que ele tem que ficar. Não pode ficar nada agarrado, nada preso. Então, tá lindo. O que eu costumo fazer, ó. Nesses orifícios do virabrequim, a parte de biela, eu pego uma bisnaga dessas aqui, ó, com óleo. Esse aqui já é óleo 540, que é o original dele. Eu boto aqui, ó. E trafo, óleo pra dentro aqui, ó. Então, é uma lubrificada até sair nas lateraisinhas aqui do virabrequim. Por quê? O virabrequim tem canalizações, ó. Essa canalização até esse mancal, ela tem um furo. Desse mancal pra aquele mancal tem um furo. Então, ele lubrifica pelo mancal central e o óleo vem pela canalização lateral e lubrifica a biela, tá? Então, eu fazendo assim, eu já tô lubrificando meu virabrequim pra poder girar ele manualmente sem riscos. Tá bom? Então, aqui, ó. Já vou colocar aqui. Já saiu ali do lado. E é isso aí. Vamos ver. Pode chegar a embalar. Muito bom. É isso aí, tá vendo? E é isso aí, tá vendo? Pessoal, agora é o que eu vou fazer. Aqui, ó. Eu tenho os anéis, tá? Eu quero montar pelo menos um pistão com vocês. Três eu já montei. Vocês viram aceleradinho, né? Então, vamos lá. Ó. Anel de lubrificação, né? Aquela molinha. Aqui embaixo. O que eu costumo fazer aqui, ó. Deixei a emenda bem no canto do pistão. Vamos ver aqui. Se eu consigo melhorar essa imagem aqui pra gente ver. Deixei a emenda bem no canto do pistão. Então, mais ou menos 120 graus depois, eu boto um anel. Senão de lubrificação, ele é bipartida, tá? Mais 120 graus depois, a gente bota o segundo anel de lubrificação. Ah, Marco, mas como é que eu vou calcular os 120 graus? Cara, é uma regrinha que eu aprendi lá no Senai, então. Eu boto a emenda aqui, uma emenda aqui e outra emenda aqui. Não sei se vocês viram. Boto a emenda aqui, uma aqui e outra aqui. Acabou a história. Anel de raspagem. Todo anel, ele vai ter uma escrita nele, ó. Que nem aqui, tá escrito topo, tá? Então, deu uma lida nos anéis aqui, tá escrito topo, topo pra cima. Então, vamos lá. Ah, não, vai usar o alicate? Nunca usei na minha vida, tá? Nunca usei aquele alicate de montanéis na minha vida. Já tive problema com anéis? Nunca quebrei nenhum. Nunca tive problema. Então, aqui também. Deixa eu ver aqui, né, que tá escrito topo. Se ele não tiver escrito topo, ele vai ter a marca do anel. Dei a marca do anel, referência pra cima, tá? Não quebrei anel nenhum. Não sofri. Tudo certo. Então, tem mais um pistão montado, tá? Já tá com as bronzinas no lugar. Pra ir pra lá. Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai montar esses pistões lá no bloco. Tchau. 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 Só agora eu quero falar com vocês sobre essas buchas aqui, ó. Tá? Vocês estão vendo aí? São duas buchas que vai na ponta dos contrabalanços, tá? Esse aqui é um contrabalanço velho, que eu uso como ferramenta hoje. E... Esse aqui é uma outra bucha que eu troquei de um outro TSI, tá? É... O contrabalanço, ele entra pela parte da frente do motor e ele é apoiado lá na parte dos... Da... Traseira do motor, tá? O que apoia, onde essa parte que corre é dentro de uma bucha dessa. Com o tempo, isso aqui gasta, tá? Falta de lubrificação, superaquecimento, tudo danifica essas buchas aqui. Igual danificaria uma bronzina de Bela ou de Mancal. Então, ela tem que ser trocada. A gente bate ela pra fora. Eu tenho uma mania de marcar lá no bloco. Vamos dizer, aqui tá o bloco, tá? Que tem um furo. Eu faço uma marca lateral. E faço uma marca aqui na bucha, tá? Por quê? Porque daí eu vou inserir essa bucha aqui no eixo. Calma, que não está a gente tão machucado. Inserir aqui no eixo. E eu tenho uma marca do orifício. Aí eu coloco pela frente do bloco. Lá na fundo eu vou olhando, vou olhando. As duas marcas alinharam. Quer dizer que os furos de lubrificação vão estar alinhados. Então, eu só pego a marretinha aí. Venho batendo até a bucha entrar. Só que vocês estão vendo uma coisa aqui, ó. Tem uma parte sobrando aqui e aqui. Quando aqui bater fim de curso, você pode tirar fora essa bucha. E olhar lá, que não vai estar bem alinhado o furo ainda. Aí você pega uma bucha velha. Bota aqui no contrabalanço. Encaixa na bucha nova de novo. E duas batidinhas, tira e olha. Ah, ainda falta um pouquinho. Encaixa de novo e tira e olha. Tá alinhado? Sucesso. Pode correr para a próxima bucha, tá bom? No contrabalanço fino, você vai ter que trocar esse retentor aqui, tá? Não tem o que fazer, não. O retentor aí custa R$160,00 na condicionária hoje, em 2021, tá? Quando você estiver vendo esse vídeo, eu não sei quanto vai estar custando. Por isso que a gente não fala muitos valores em vídeos. Por quê? Hoje, esse retentor custa R$160,00. Hoje, esse motor custa X valores para fazer. Como o carro é meu, eu posso falar. Eu já gastei R$32.000,00 nesse motor, tá? Então, janeiro... Primeiro de março, hoje é primeiro de março de 2021, eu gastei R$32.000,00 nesse motor. Primeiro de março de 2022, posso gastar mais. 2023, pode ser que custe mais ainda. Então, como esse vídeo fica por anos na internet e muita gente vai olhar ele por muitas vezes, daqui a 5, 6, 7 anos, o valor que eu der hoje, judicialmente, eu terei que cobrar lá na frente, tá? Então, por isso que a gente não dá valores em vídeo. Senão, um espertinho olha hoje. Nossa, olha esse cara que tá dando valor no vídeo. Vou lá fazer. E ele vem aqui e vai me exigir, e o direito do consumidor vai dizer que eu tenho que fazer pelo valor que tá no vídeo. Não importa se o vídeo é de 5, 6, 7, 8 ou 10 anos atrás. Então, por isso que a gente não pode falar valor em vídeo, porque senão a gente toma na tarraqueta. Por pessoas de uma fé. Bom, pessoal. Agora, aqui estão os parafusos novos de cabeçote. Eu vou correr um fio de óleo aqui em cima deles, tá? E vou deixar escorrer o excesso, enquanto eu vou preparando lá o cabeçote pra gente colocar no lugar, tá? Ah, é que é muito óleo. Não, não é. Bom, vamos lá. Vamos preparar o cabeçote. Bom, essa parte aqui agora eu passei um álcool isopropílico aqui na face do cabeçote. Tô entrando com uma junta de aço da Euring, tá? Junta top de linha. E agora o que eu vou fazer? Eu vou preparar aqui o meu cabeçote. E o que eu vou preparar? Vocês vão acompanhando aí todos os barulhos. Eu tô tirando os comandos fora, pra ficar mais leve. Tô com o cabeçote aqui. E eu vou passar em isopropílico nele também. Só um pouquinho aí. Tô entrando aí. Bom, agora o que eu vou fazer é bem molhado, isopropílico. Eu vou passar aqui, vou limpar o cabeçote. Esse aqui eu já lavei tudo ontem. Passei ar por tudo. Zero. Show. Agora vamos encasar o cabeçote e começar a apertar ele. Vamos lá. Nossa. 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 Tassinha. Cheio de gancho. Parece que encaixou de primeira. É, parece que encaixou de primeira, só que não. Agora sim. Cabeçote no lugar. Vamos de parafusos. Parafusos sempre novos, tá pessoal? Sempre parafuso novo. Nada de usar parafuso velho. É isso aí. É isso aí. Vou usar minha parafusa dele, só para encostar. Pronto. Tem que ter só para ganhar tempo, tá? Opa. Já deu cagado aqui. É isso aí. Ó. Show! Agora eu vou buscar uma informação de torque e a gente vai apertar esse cabeçote aí. Vamos lá então. São 4 quilos mais duas etapas de 90 graus. Continua cedendo. Vamos lá. Bom, 4 quilos. Agora eu vou preparar meu goniômetro para fazer duas etapas de 90 graus. 4 quilos mais duas de 90. Isso aqui vai passar de 12 quilos de aperto. Fácil, fácil. Chegou a hora de instalar o contrabalanço fino. O contrabalanço é esse que comprei em uma importadora de peças aqui em São Paulo. Que está começando aí no ramo. E a minha câmera está desfocando. Mas é isso aí. Vou botar mais aqui que ela não se foca tanto. Só que é um contrabalanço que vem escrito Volkswagen, vem sim do Volkswagen, vem tudo. Só que não é uma peça genuína, tá? Isso aqui é uma peça pirata. A mesma peça que vende no Mercado Livre. E... Esse pessoal está começando do jeito errado, tá bom? Paguei R$1.300 isso aqui. Sendo que o original é R$5.000. Não dá para estranhar, mas... Podiam dizer, olha, não é genuíno. É uma réplica. Mercado Livre está de 300 conto, tá? Funciona também, já usei. Acabei de botar as telinhas que não vem, nem as telinhas de filtro que a gente tem que colocar. Mas vamos lá. Vamos instalar isso aqui no lugar. Já botei as luchas lá tudo. Pronto. Contrabalanço fino no lugar, grosso no lugar. Agora vamos botar a engrenagem de contrarotante aqui. E esperar chegar o resto das peças para montar a aldona. É isso aí. E aí 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 Pessoal, olha só Tô terminando de montar Tô terminando de montar o motor da Audi Tá aqui Tá ficando daquele jeito que eu queria Tá Olha aí Olha aí Tô olhando na tela pra ver se tá tudo enquadrado Ó Tá bonito demais Tá bonito demais meu motor Tinha umas peças que eu comprei e não chegou ainda Que são as corrediças aqui É As juntas aqui de um pé que vai aqui do lado, tá Então nada chegou Vai chegar tudo aí na segunda, já é domingo Queria fazer amanhã, domingo Queria fazer meu carro funcionar Mas não vai acontecer Mas olha aqui que coisa gostosa acontecendo aqui na piscina Isso aqui tá parecendo o clube do bolinha Cada um trabalhando no seu carro, ó Ó o Zé Rami Oi O que que tu tá fazendo no Fiesta, hein? Instalando o ar-condicionado Instalando o ar-condicionado no Fiesta Pra quem não sabe, a gente tá passando aí Aos poucos ainda, né? Vão ver por merecimento a posse do Fiesta para o 0,5 Tudo vai depender de se ele vai se comportar bem E tu, Dava, o que tá fazendo aí? Eu vou arrumar um limpador de para-brisa dele Qual que é teu novo carro? Um BMW 320i Vixi, nossa boa Que boa Mudava agora o novo proprietário de uma BMW 320i N46 É isso aí A carro seria em 90, olha só Baixa nas rodas 20 Vai mudar Vai mudar? Vai mudar O que que você vai fazer? Vou botar as originales 16 Vai botar as originales 16 Empolgante Vai vender essas rodas aí, Dava? Vou Minha BMW E essa aqui é a minha Aldona É E essa aqui a gente não sabe o que vai fazer com ela ainda E tá aqui o Fiestinha Aos poucos ele tá sendo passado a propriedade Aí pro 0,6 Tirei todo esse painel hoje fora Tirei tudo fora E agora tá encaixando ele Com muito trabalho Trocou o conjunto evaporador Daí agora o próximo passo é montar tudo isso aí e começar a fazer lá na frente né Mangueiramento, compressor, fiação, condensador Amanhã Vai fazer isso amanhã? Tentar Bora então Eu venho pra cá e te ajudo Te dou apoio moral Olá pessoal, tudo bem? Olha só Já sincronizei o motor da Audi aqui tudo Tá? Então Tá tudo bacana aqui Tudo certo Ah, Marco Você não mostrou os pontos de sincronismo Então, ó Clica aqui em cima Vai ter um vídeo Onde eu mostro passo a passo Como sincronizar esses motores TSI Tá bom? Agora A gente vai botar a tampinha que tá colada aqui TSI 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 E aí E é isso aí pessoal Nossa saga do motor EA888 da Audi Frida A nossa Audi A4, a minha Audi A4, o meu sonho Que está sendo realizado Está chegando ao fim O motor está totalmente montado Como vocês podem ver Ele está pronto para ir para o cofre Então no próximo vídeo Vocês vão ver a instalação desse motor Vão ver uma surpresinha que nossos bicos estão dando Qual máquina de bico você vai comprar E qual máquina você não recomendo Que você compre Está me dando uma dor de cabeça também E talvez no próximo vídeo a gente vai dar partida nesse carro Tá bom? Mas se você quer continuar acompanhando essa saga aí Do motor da Audi A4 O EA888 de segunda geração Clica aqui embaixo Se inscreve no nosso canal Compartilha esse vídeo Deixa o like Comenta aqui o que você está achando Vai ter os nossos cards finais aqui agora Vai assistir um outro vídeo do canal Que está bem interessante Tem bastante dica boa Muito obrigado Até o próximo vídeo Nosso vídeo se encerra por aqui E até o próximo vídeo